Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Ontem à noite o Glorioso empatou fora de casa em 2x2 com Londrina pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro chegou a 8 pontos na competição, se manteve no G4, contudo o resultado poderia ter sido muito melhor para o Botafogo, já que o jogo se desenhou favorável à nossa equipe. Infelizmente o Fogão não soube aproveitar e acabou sofrendo um empate no fim. Chego aqui agora com uma análise inicial, uma primeira leitura e trago para vocês também a pergunta que fiz ao técnico Marcelo Chamusca a respeito do fato do Botafogo ter descido as linhas quando esteve à frente no placar. A resposta do técnico vai estar aqui também neste vídeo e aí eu vou tratar com vocês a respeito dos assuntos. Certamente num próximo conteúdo teremos aqui análise especial com relação à marcação alta do Botafogo que tem dado certo e aí o Botafogo tem que fazer isso mais vezes, tem feito muito pouco e quando recua chama o adversário para o próprio campo. Vou falar também num próximo conteúdo a respeito do gol sofrido no fim. Tem análise tática de todas as formas aqui no canal Fabiano Bandeira. Mas aqui eu peço para que você se inscreva aqui no canal, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se é simples, rápido e grátis. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Você já é inscrito? Então traga novos inscritos aqui para o canal. Estamos chegando perto dos 23 mil e a próxima meta é passar dos 25 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E seja membro do canal por um valor baixíssimo. Clique em seja membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é galera, o Botafogo ontem jogou no sul do país contra o Londrina. O Londrina tendo que vencer estava na zona de rebaixamento na competição e o Botafogo querendo manter a boa fase. E o Botafogo dentro daquele equilíbrio conseguiu desenhar uma jogada muito interessante. O Oyama que vem jogando muito bem roubou a bola duas vezes no setor de meio campo e fez a bola chegar até a extrema direita. O Ronald por ali conseguiu driblar defensores do adversário, sofreu a falta. E o Xay, que tem ido bem na bola parada, principalmente nos cruzamentos, conseguiu então executar um bom passe. E então o Rafael Navarro fez o gol para o fogão. O Botafogo abriu o placar. E o time que começou o jogo com Douglas Borges no gol. Varley na lateral direita, Canu e Gilvã na zaga, PV na lateral esquerda, Pedro Castro, Oiyama e Marco Antônio por dentro. Ronald na ponta direita, o Xay na ponta esquerda e o Navarro como centroavante. Ao invés de continuar atacando o Londrina para fazer mais um gol e ter mais tranquilidade. Recuou bastante, baixou as linhas, não conseguiu ter o controle das ações mais uma vez. E aí vocês vão lembrar que quando o Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0. Eu perguntei ao técnico Marcelo Chamusca a respeito dessa falta de controle. O Botafogo tem dificuldade para controlar ações contra equipes mais frágeis, tecnicamente. Naquele dia, o Botafogo estava com dificuldades. Abriu o placar por conta de uma bola parada, o que é absolutamente natural. Mas, para a sequência do campeonato, poderia fazer diferença, contra algum time, principalmente fora de casa, essa dificuldade no controle. E lá ou não, o Botafogo estava tendo dificuldade para controlar. Aí veio o gol de bola parada, que condicionou o jogo. O Coritiba teve que sair e o Botafogo utilizou o contra-ataque para matar a partida e fazer 2 a 0. Ontem o Botafogo fez 1 a 0, recuou muito, não conseguiu controlar. O primeiro tempo terminou com o Botafogo à frente no placar, mesmo assim. Na segunda etapa, o Botafogo tentou sair um pouquinho, mas não tinha o controle, até que numa bola parada, antes dos 10 minutos, com o Londrina não tendo feito nada de maravilhoso para empatar o jogo, o Botafogo falhou na bola aérea e tomou o empate. O Pedro Castro não conseguiu marcar o jogador adversário, ele subiu e conseguiu fazer o gol do Londrina. O que aconteceu a partir daí? O Botafogo voltou a marcar alto, o Botafogo voltou a desenvolver jogadas ofensivas. Poucos minutos depois, o Varley apareceu pelo lado direito e deu um chute forte para dentro da área, o goleiro rebateu, o Navarro não conseguiu pegar o rebote. Depois, o Botafogo fazendo uma marcação alta, que em outro momento, vou trazer para vocês com imagens, com detalhamento, o Xay conseguiu interceptar um lançamento do zagueiro, uma inversão de jogada do zagueiro, botou no peito, botou no chão, foi para a jogada individual e finalizou de uma maneira espetacular. Poderia ter dado no Oyama, que estava de frente também, mas quase fez um golaço. E aos 26, o Botafogo, mais uma vez, marcando alto, com 5 jogadores na parte ofensiva e mais 5 bem posicionados, atentos, conseguiu roubar a bola, houve o passe do Pedro Castro para o Marco Antônio, que entrou, driblou o marcador, rolou para o Oyama, que estava ali, porque o Botafogo estava marcando alto e o volante, que vem jogando muito bem, fez 2x1 para o fogão. O que aconteceu? O Botafogo recuou de novo, não conseguiu ser impetuoso para buscar o terceiro e eu perguntei para o Marcelo Chamusca o porquê dessa dificuldade. Veja a resposta do treinador. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Por que o Botafogo teve dificuldade para circular a bola quando esteve à frente no placar na partida de hoje? No primeiro tempo, após abrir 1x0, o Botafogo recuou demais as linhas. Na segunda etapa, mesmo já com algumas substituições, o Botafogo não conseguiu segurar o ímpeto do Londrina e acabou tomando empate. Obrigado. No primeiro tempo, nós fizemos o gol e a partir do gol Londrina, na verdade, não existe nenhuma... É muito importante se entender isso. Não existe nenhuma estratégia, nenhum plano de jogo, onde quando a gente faz um gol, a gente orienta os jogadores para que as linhas baixem e a gente fique jogando só na transição. O que acontece é que o adversário, quando toma o gol, quando sofre o gol, futebol é um jogo de ação e reação, eles reagem ao gol sofrido. Eles passaram a colocar mais jogadores no nosso campo, começaram a acelerar um pouquinho mais o jogo e nesse acelerar o jogo nós tivemos uma dificuldade, não só em recuperar a bola, já no campo do Londrina, mas em transitar. Por isso, nós perdemos realmente, de fato, no primeiro tempo, um pouco do controle. No segundo tempo, nós voltamos melhor com o aspecto de transição, controlamos melhor o jogo. Tomamos o gol em uma situação em escanteio, o jogador deles desgarrou no centro da área ali, da nossa marcação. Depois conseguimos reagir, fazer o segundo. A gente tinha um jogo extremamente controlado, os caras não conseguiam entrar na nossa defesa, só cruzavam bola na área, mas a gente estava muito bem posicionado e acabamos ali num erro, erro na verdade coletivo, erro de posicionamento, erro de execução na hora de cortar a bola. Aconteceram vários erros que permitiram o Londrina empatar. Mas o trabalho do treinador é para justamente a gente analisar, passar para os jogadores, tentar corrigir. A gente vinha numa sequência onde há muitos jogos a gente não tomava dois gols. Mas, às vezes, a gente tomou dois gols em poucos jogos, na verdade, durante o sobre o meu comando. Se eu não me engano, foi um jogo do Flamengo e um outro jogo que foi o jogo do Volta Redonda. Se eu não me engano, é o terceiro jogo em mais de 20 jogos que a gente sofre dois gols em um jogo só. Mas o trabalho nosso é para a gente melhorar, evoluir, para não dar essas possibilidades para o adversário, que hoje a gente teve muito próximo dos três pontos. Pois é, galera. Para mim, é um problema que o Chamusca vem trazendo nas falas dele. Sempre dando ao adversário a perspectiva da partida. Ou seja, ele fala que quando o Botafogo faz um gol, o outro adversário reage. Cada ação tem uma reação. Mas o Londrina não reagiu ao Brusque, que ganhou o próprio Londrina por 1x0. Por que com o Botafogo o Londrina conseguiu condicionar o jogo? Porque o Botafogo sempre tem problemas com todo e qualquer adversário. Seja ele forte, seja ele fraco. O Chamusca sempre joga para a qualidade, entre aspas, do adversário, as dificuldades do Botafogo. Eu até entendo que durante a fala, ele entendeu também que o Botafogo errou sim, e que o treinador está aí para consertar e tem que fazer isso para que não aconteça novamente. Mas não pode ficar jogando sempre para o mérito do adversário. Porque aí é sempre o Botafogo tendo problema. Se o Botafogo abrir o placar, todo e qualquer adversário vem para cima, como foi a portuguesa no Carioca, com um a menos. Empatando o jogo com a gente, com gol até do Xai. Vieram as substituições. Fabiano, o elenco é fraco, teve que colocar aqueles jogadores. Olha, o Chamusca não levou o friso. Que por mais que muita gente não goste, entre friso e Ricardinho, o friso pode ser melhor. E olha que eu já falei sobre o Ricardinho entrar para controlar o jogo. Mas o Chamusca colocou o Ricardinho, que pouco jogou e jogou mal na temporada. Colocou o Barreto na primeira aparição dele, sem ritmo de jogo nenhum. E ao nosso olhar um pouco acima do peso, pode melhorar, tem que melhorar. E o Rafael Moura, os três no mesmo jogo. Quer utilizar o Barreto, até coloquei isso no Twitter, para fechar a frente da área, utiliza. Quer utilizar o Ricardinho para segurar a bola no meio do campo, para cadenciar o jogo ganhando? Usa, no finalzinho? Usa. Quer colocar o Rafael Moura para segurar a bola lá na frente e prender o time adversário? Deixa lá o Rafael Moura. Mas usa um. Os três ao mesmo tempo, não. O Botafogo não pode, ganhando por 2x1 fora de casa, aos 40 do segundo tempo, ter três jogadores numa espinha dorsal, sem ritmo de jogo. E um ao outro até acima do peso. É chamar o adversário para dentro do próprio campo. Podia utilizar o Guilherme Santos, só um pouquinho, por dentro, para ser mais combativo. Claro, falar para ele ter cabeça para não criar oportunidades com bola parada, não fazer faltas para o adversário. Mas o Chamusca deixou renovarem com o Rickson, muito criticado aqui no canal e também pela torcida, e deixou no Rio de Janeiro. Ué, se você tem um jogador que pelo menos vai correr um pouquinho ali naquele final, 2, 3 minutos, só para dar um combate, só para a bola não entrar, coloca ele. Mas não, levou jogadores o quê? Mais pesados para a viagem. E aí ficaram no Rio de Janeiro, Frizo, Rickson, Cezinha. São craques longe disso. Só que você consegue mesclar. Agora, o Chamusca levou os jogadores pesados. Em algum momento, o Barreto pode até vir a ser titular do Botafogo. Mas não era para ele estar junto com Rafael Moura e Ricardinho, no final do jogo, segurando a barra. E aí o que aconteceu? O Botafogo tinha 10 no campo de defesa, ganhando por 2x1. E mesmo assim, o Londrina conseguiu trabalhar a bola. Levantou a bola na área, o PV também errou no corte. Ninguém bloqueou a entrada da área, porque o Botafogo estava com o time pesado. Chute de fora, o Douglas Borges, mais uma vez, tem que pontuar, gente. Ele, para mim, vem fazendo um papel digno até aqui no Botafogo. Mas tem que pontuar. Mais uma vez, rebateu para dentro da pequena área. E o Canu, desligado, deveria estar atento a tudo, deixou o atacante do Londrina fazer o gol. E aí houve um empate 2x2. Quer dizer, falhas do treinador, falhas comportamentais, falhas coletivas e falhas individuais. Mas poderíamos, repito, ter vencido a partida no sul do país. Então o Botafogo tem que melhorar bastante em todos os aspectos, até porque vem um jogo forte aí agora com o Náutico. Temos que entender o que vai acontecer com relação ao Ronald, a recuperação dele, jogador que saiu ainda na primeira etapa. O Botafogo que teve um time muito reativo em grande parte do jogo. E quando foi propositivo, ou pelo menos impositivo na marcação, conseguiu levar problemas ao Londrina. E vou contar uma coisa para vocês. Se o Botafogo for mais impositivo durante mais tempo, contra a maioria dos times da Série B, a tendência é que vença muitos jogos só no erro do adversário. Porque tem outro segredo aqui. A maioria dos times dessa competição é limitadíssima. E o Botafogo tem que saber disso. Tem que ter mais coragem. Tem que ser mais ousado. Então é isso, galera. Aqui agora um vídeo para vocês com a primeira leitura. Em breve vídeo também com uma análise mais detalhada, trazendo algo que eu falei aqui, mas com imagens daquele jeito que eu faço no canal Fabiano Bandeira. Agora sim estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu. Fui. E aí